Eu tenho uma opinião um bocado de dúbia acerca disso. Primeiro, acho que o que tira trabalho aos verdadeiros profissionais, muitas vezes, é a falta de cultura visual e não só do cliente. O cliente vai sempre pelo caminho mais fácil, vai pelo gajo mais barato e diz que lhe faz aquilo num dia. Mas, de resto, eu acho que quem é bom tem sempre trabalho e a internet é uma ferramenta preciosa. Também é bom, também te ajuda porque consegues divulgar o trabalho de uma maneira que tu não conseguias antes. Ou seja, eu consigo chegar a muito mais pessoas com o Instagram, com o site, com o Facebook, com o e-mail do que chegava antigamente. Hoje em dia agarro numa apresentação minha, 17 megas, mando para produtoras, mando para clientes, chega lá, sem internet isso não acontecia. E o resto, é o que eu digo, eu acho que o cliente confunde, por exemplo, na fotografia, o cliente confunde muito uma fotografia bonita com uma boa fotografia. Ele não tem massa crítica, ele não sabe o que é que é uma boa fotografia. Ele vê uma fotografia bonita. Um pôr-de-sol é uma fotografia bonita, não é necessariamente uma boa fotografia. Pode estar mal enquadrada, os elementos estão mal distribuídos no enquadramento, mas é bonita. Ou seja, e tu vês isso também nas camadas mais jovens. Ok, são todos fotógrafos. Ah, mas o problema é que estes putos todos hoje em dia, que estão todos agarrados ao telefone, estão todos agarrados à internet. Pai, eu estou à vontade, tenho uma enteada com 17 anos em casa, que passa o dia agarrado ao telefone. Mas é o que eu digo que vocês não são bons nem para vocês, porque depois assim, querem fazer uma pesquisa na internet, não sabem. Pai, não sabem pesquisar, não tiram aquilo para proveito próprio. Não vão ver documentários para aprenderem mais sobre o que estão a estudar. não vão ver Tutorials para evoluírem numa coisa. Não, usam aquilo socialmente e socialmente aquilo não os faz evoluir em nada, até pelo contrário. Deixam-os dentro de umas palas que querem fazer exatamente o que o amigo do lado está a fazer. Aquilo devia abrir-lhes a mentalidade. Porra, há um gajo do caraças no outro lado do mundo que faz isto e eu quero ir atrás deste projeto. Não, é não. Ela tem uma foto de biquíni, eu também vou pôr uma foto de biquíni. O outro apanhou uma bodeira. Pai, que são coisas altamente fúteis. Nós, pelo menos a nossa... para o nosso tempo imbedávamos, andávamos na rua e vivíamos as coisas na primeira pessoa. Não, eu acho que a sessão que dá é que esta geração hoje, pá, geração, sei lá, 14, 15 até aos 20 e tal, vive dentro de uma porcaria de um ecrã. Vão ver um concerto e passam o tempo a filmar. Não estão a curtir o concerto. Pai, nem acredito nisso. Eles vão voltar a ver aquilo, não é? Vão ao YouTube e vem o concerto live todo. Mas, pá, dá-se muita importância a o que é que eu estou a comer, o que é que eu vou vestir, para onde é que eu vou de férias, para onde é que... pá, acho que as pessoas estão... a internet, acho que o que criou, a internet e mais as redes sociais, fez com que as pessoas, em vez de se preocuparem com elas e com o seu eu, tipo, o evoluir, o... pá, o querer crescer em algum caminho, não. Preocupa-se a imagem que eu dou para os outros. Não, eu tenho que parecer bem, eu tenho que estar... parece que estou de férias, parece que tenho uma grande vida, um grande carro, dou-me com pessoas do caraças... pá, mas depois aquilo é tudo um vazio, não é? Aquilo não é nada, são seguidores. Falsos ou não, não é? São seguidores, não há vida real ali.